Então desenha aí no teu caderno um eixo vertical, um eixo horizontal, bem assim, x, y mesmo, ok? Aí você faz uma curva, assim, uma curva e meia lua, né? E a gente vai dividir essa meia lua aí, que no meu economê são retornos marginais decrescentes. A primeira parte, você anda pouco na parte de baixo, no x, e o y muda muito, ok? A segunda parte, você tem o x andando razoável e o y andando razoável, ou seja, o retorno já não é tão bom. O terceiro é, você anda muito no x e o y anda pouco, então ela fica uma curva meio que, no teu caso, vai ficar assim, né? Mas o ponto é, a área A, isso anota, a área A, ela é a área que você faz pouco esforço e tem um benefício imenso, certo? Então essa área A, quando o caos acontecer, você tem que saber quem ela é pra você. E tem que saber quem ela é pra você na época do ano que você tá. Então na tua área A, numa época, pode estar olhando a ação. Na tua área A, numa época do ano, pode estar com medo de uma determinada forma, acordar em determinada área, não assistir novela, que seja, etc, etc, ok? Então o que define a área A? Ela tem uma relação de custo e benefício imensa, assim, favorável, né? Então você põe um, você recebe dez de volta. Ok? Então essa área A é a nossa área básica, nosso coração lá, que a gente tem que manter aquilo bem protegido, haja o que houver. Ok? E atenção, essa área A às vezes muda ao longo do ano, certo? Então às vezes no inverno a oleação tá dentro da área A, no verão não. Ok? Às vezes atividade física, às vezes... Não importa, mas a noção é, aquilo que eu tenho que fazer muito pouco esforço, mas o resultado, ele, assim, realmente compensa de braçada. Você não fica na dúvida se aquilo dali valeu a pena ou não. A área B é uma área que você, no geral, faz algum esforço, mas o retorno, ele ainda é bem palpável. Então se na área 1 você investiu um, teve dez retornos. Na área 2 você investiu um, teve, sei lá, cinco de retorno. Ok? É, ela retorna, mas assim, já não é mais aquele espetáculo da área 1, onde você fazia aquilo e aquilo mudava completamente a qualidade da tua vida. Você fazia aquilo e aquilo muda a qualidade da tua vida, mas você ainda tá fazendo a área A e você também tá fazendo a área B. Ok? Porque você é inteligente, eu também sou, no sentido de que se a gente tem pouco tempo e pouca energia, qual a única área que a gente faz? Ah, então aprender sempre, eu tenho muito claro. O que é que dentro do meu Ayurveda é aquela área coração? Que se parar de funcionar, cara, nada mais funciona. Então se pra uma pessoa a questão de evacuar é fundamental, pra outra questão de dormir é fundamental, pra outra questão de atividade física é fundamental, é saber proteger essa área ridaia, né? É o coração lá, o centro. A segunda área você tem que partir pra ela quando você já tá suficientemente na área A. E o caos ao redor assim permite, certo? Então a área B, ela tem essa relação assim, bastante favorável, mas ela não é ganhando, merecendo. Ela é muito boa. A área C, a relação é de 1 pra 2, 1 pra 3. É aquele negócio que quando tá tudo as mil maravilhas, você tá fazendo também. Mas no geral, a gente tá meio que patinando na área B. Ok? Então a área C, ela é o nosso ideal. Que sempre que a gente pode, a gente empurra um pouco pra lá. Porque quando vier a maré contra, batendo pra empurrar a gente pro outro lado, quanto mais pra área C a gente tiver, menos a gente vai pro negativo. Entendeu? Então assim, vai ter momentos, vai ter casamento de não sei quem, teve viajar, carnaval, não sei o que lá, aconteceu um negócio na família, não sei o que. Vai vir umas marés assim, blá blá blá, tsunami, anti-orveto, ok? E a nossa barricada é procurar sempre, pelo menos, estar na área B. Ok? Porque se você já tá na área A, na hora que você tem que recuar, você cai da prancha, entende? A área B, se você conseguir recuar pra área A, você ainda mantém um nível de saúde. Por que que, no geral, acontece? Depois que a gente fez o nosso primeiro avanço, de aí a venda, né? A gente foi pra área B, área A, área B, área C, área C, área C, área C. Beleza. Aí fala, nossa, agora a minha vida mudou. Pronto, resolveu o problema. Só que a gente ainda não pegou o primeiro tsunami. Aí quando é o primeiro tsunami, a gente, peraí, o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? O que que isso não é a vida? Faz parte do karma, ok? Então, quando a gente tem essa noção, e principalmente isso é bem importante, isso varia de acordo com a situação. Porque senão a gente acaba criando uma regra assim, ou ler a ação, pra mim, é o fundamental. Mais ou menos. Não necessariamente durante o ano inteiro é assim, entendeu? Sei lá, fazer atividade física, pra mim, é o fundamental. Depende, pode ser que seja durante o ano inteiro também. Se for, isso não é um problema. Mas é ter a cabeça aberta pra entender assim, nesse ritmo que tá agora, por exemplo, tá a primavera, né? Talvez a olhação não seja uma coisa tão importante como era no outono. Entende? Então, a ideia é, num momento em que essa curva bater de volta, você observa, isso é bem importante. Então, o colete salva-vida, anota aí, o colete salva-vida. É você olhar, e você conseguir ter a destreza, você conseguir ter a perspicácia de ver a quantidade de coisa que você tá fazendo, mas que você não tá mais contando o que você tá fazendo. Ok? Isso envolve principalmente o your baby do tipo assim, só comer quando tem fome, não comer além da fome, ter a questão da ordem da alimentação, entendeu? Eventualmente ter a questão da estrutura do dia, de o almoço ser a principal refeição do dia. porque depois de um tempo, a gente tá lá na, sei lá, quinta, décima, vigésima sessão, e aquilo já virou tão natural, um sistema que você já nem percebe, que você, digamos assim, sabe quando a pessoa já passa protetor solar no arroz todo dia, que ela já nem sabe mais que tá passando protetor solar, fala assim, ah, mas não tô fazendo nada. Aí você pergunta, ah, você tá passando protetor solar? a toa, mas, ah, ih, nossa, não tinha reparado que tá, entendi. Então assim, esses processos de flutuação, eles, a ideia que eu chamo de Ayurveda pelo método sanfona, você aceita esse processo, mas observa-se ao longo do tempo, olhando, aí depois de um tempo, faz cinco anos pra trás, dez anos pra trás, observa como essa sanfona vai se expandir. E observa que tem um monte de coisa lá, que aborda, se você olhar, você vai falar, ah, mas a borda sempre continua fazendo movimento, é, mas o miolo tá crescendo, entende? Então antes o movimento era o mesmo, mas tava aqui, na hora que apertava, tava um treco, certo? Aí você vai vendo, é muito raro, o processo decair assim, a ponto de colapsar, e acabar. Isso acontece, eventualmente, quando a pessoa fica, sei lá, muito tempo sem fazer nenhum tipo de programa terapêutico pra ela, né, mas, eu vejo que mesmo pessoas que eu não faço sessão, sei lá, dois, cinco anos, que seja, ainda não tem dez, mas, há bastante tempo, ela fala, ah, continua fazendo notchoro, ah, continua não sei o que, e tal, ah, não faço mais tantos esses aqui, mas aquilo lá, nunca deixei de fazer, entende? Então esse é o conceito de área A. A área A é aquela área que você casa com aquilo pro resto da vida, em termos, né, considerando a questão das situações, e no geral você já não observa mais o que você tá fazendo na área A. Ok? Porque ela passa a ser natural, ela é tão inteligente, que você faz ela todo dia, e você fazendo todo dia, você, é que eu costumo com aquilo. Por exemplo, agora eu tenho escovado bastante meu dente com trífalo, e é um negócio que eu faço quase todo dia, mas tá na minha área B. Tem dia que eu tô cansada, assim, eu falo, puta, ai, hoje eu não vou fazer, não vou morrer, entendeu? Tipo, eu sinto que a qualidade da minha higiene bucal, principalmente a questão da minha garganta, eu percebi que, eu ainda vou fazer um vídeo sobre isso, mas o ponto é, isso é uma das coisas que pra mim é importante, cuidar da minha garganta, minha atua, eu tô sempre de cachecó, etc e tal. E aí eu olhei, pô, aquilo dali, além de escovar o meu dente, além de melhorar a minha qualidade, assim, de after, etc e tal, ele ainda melhora a garganta. Nessa hora que eu percebi que melhorava a garganta, eu falei, nossa, será que eu tenho que ficar fazendo todo dia, assim, salvo dias que eu tô muito cansada, entende? Então, esse processo do B, ele ao longo do tempo, ele vai tendendo a caminhar pro A. Vai ter momentos que vai ser jetado, assim, que vai ser falando, de novo, aí começa todo aquele processo de novo, etc e tal. Agora tem uma questão que é importante, nesse processo do ABC, vai virar isso, o título ABC, namastê. É o seguinte, a qualidade das pessoas que a gente convive, a qualidade dos lugares que a gente convive, é a qualidade da comida que a gente convive, passam a ter um impacto muito grande. essa é uma regra do yoga, ok? Então, são três coisas que têm impacto muito substancial, e, diria assim, avassalador, no nosso comportamento. A primeira delas é, quem prepara a comida que você come? E, em qual qualidade essa comida está sendo preparada? Se você está ali na panela, xingando, ou se você está ali escutando mantra, ou qualquer coisa que seja. Isso faz muita diferença, ok? Então, principalmente por conta da questão do Ayurveda, de você dar muita importância nos temperos, etc. e tal. Mesmo que você esteja comendo na rua, ali, tacando pimenta no negócio, faz diferença ter o cominho, etc. Então, o primeiro aspecto, para evitar que essas x-sunamis batam de frente, no nosso sistema, é cuidar muito da qualidade, da mente de quem está cozinhando a comida que você está comendo. E, principalmente, não só quem está cozinhando, mas o ambiente que você está comendo também. Ok? Então, o momento que você come, a qualidade mental do que você come, é muito determinante para como o seu corpo vai assimilar aquela informação e como ele vai reagir depois. Ok? Então, esse é um aspecto importante. O segundo aspecto importante é, com quem que você convive? Aquela frase clássica de, eu me conter ando, eu diria quem é isso. A ideia do Ayurveda, quando o Ayurveda ensina, é do Yoga, etc. E tal. É que, não vamos chamar de mais companhias, mas vamos chamar de companhias não Ayurvédicas. Tem uma capacidade muito grande de arrastar a nossa bolha de Ayurveda, e ela fica frágil, ela fica debilitada. Ok? Pode ser a tua amiga de infância, da escola, que vocês foram no, nem jardim de infância, lá, maternal juntos. Mas dentro do objetivo do Ayurveda, você pode até continuar a ser amigável à pessoa. Mas ficar chamando para vir na tua casa, não sei o que e tal, ter muito contato próximo, íntimo, com pessoas que têm um estilo de vida, não muito Ayurvédico, tende a ser uma das portinhas abertas para o tsunami entrar. Tá? A terceira coisa são lugares, que a gente habita com frequência. Não é do tipo assim, ah, eu fui um dia no lugar, a chance de você ir num dia no lugar e o negócio ficar muito ruim é baixa. Mas, por exemplo, sei lá, academia de ginástica que você vai, sabe, assim, supermercado que você vai, coisas que você faz com uma certa frequência, que não seja aí na tua casa, tem uma importância muito grande, enquanto que determinados campos de frequência mental vão entrar no nosso rádio mental. Ok? Então, não é muito esquisito uma pessoa falar, ah, viajei de férias, ah, não sei o que, mudei o negócio no trabalho, passei a comer só num outro restaurante. E ela vê sem saber explicar direito, porque que muita coisa está difícil de seguir, etc. E tal. Ok? E o último fator, que é um fator extra a esses três, que é a qualidade de, a gente não tem muito isso em português, mas que seja, pessoas santas com quem você convive. Antigamente, na cultura católica, eu teria a ideia de você ir uma vez no domingo na missa, receber a bênção do padre, etc. Mas e em encontros de pessoas que estão dedicadas à espiritualidade? Seja vindo, seja espiritista, seja o que seja. Pessoas que dedicam uma parte do tempo, da semana, pelo menos, para aquilo. É muito importante para você sempre estar nesses campos coletivos, egrégoras, etc. e tal, samba e tal. Para você receber crédito. Para quando, eventualmente, você botar um débito forte ali na conta, aquele crédito da conta. Ok? Então, essas quatro coisas são muito importantes para você conseguir perceber, diagnosticar um pouco de onde a rasteira, de onde o tapete, ajuda a ter um mapa mental. Certo? Uma outra coisa que ajuda, mas isso não necessariamente é um negócio tão simples de implementar, é você ter a perspectiva de, pelo menos, meia hora de prática espiritual por dia. Considerando que poderiam ser duas horas, um dia a gente fala sobre isso, mas assim, pelo menos meia hora. Meia hora é um negócio que dá para pensar. assim, não é... Sabe, não chegou a uma hora ainda, então meia hora ainda dá para negociar. E nesse sentido, tem que ser que nem o celular, todo dia toca. Então, meia hora de prática espiritual por dia, seja escutando mantra, seja fazendo meditação, seja fazendo o que for, ajuda a gente a não se colocar em situações de problema. É como se o universo meio que fechasse o sinal daquele dia ali, e você misteriosamente não consegue chegar naquele lugar que... Não tem como você comprovar que o negócio descaga, mas você tem uma sensação de que tem uma mão santa aí, de alguma forma encaminhando a tua vida, evitando que as coisas batam de frente, entendeu? Se bater, pelo menos, bate raspando e não é aquele choque, colisão frontal. Ficou claro? Sim? Ótimo. Quer marcar a sua sessão? Escreve para tiagonamaste.gmail.com que te respondo por lá. Namastê! Shanty, 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 Hariyong Shanty, Hariyong Shanty, Hariyong Shanty, Hariyong